Estamos aqui novamente no planeta pré-histórico e estamos chegando perto do nosso objetivo que é bem aqui Só que antes eu vou chegar numa caixa que tem aqui embaixo e também temos que tomar muito cuidado porque aqui é infestado de tiranossauros rex Inclusive eu faleci por causa de um ali ó Mas eu estou indo naquela caixa porque eu quero pegar algum tipo de munição ou arma pra gente poder se defender facilmente de algum outro predador que não seja tiranossauro né Pode ser um Uta, um Velo, é até de Triceratops de repente ou dos Quetzals também Olha só ali ó, Uta Raptores, bem ali na frente E tem um que eu estou enxergando mas tem outros dois escondidos Ó, passou o outro correndo pra lá Aí ó, se afastaram Vamos indo na nossa caixinha Que está bem aqui ó Vamos caixinha, nossa ela está bem mais à frente Eu acho que eu vou ter que lutar com eles Vamos torcer para que sejam apenas dois ou três no máximo Ó, tem mais um ali embaixo então são três São quatro na verdade, tem outro pra lá Eita, nossa Vamos indo aqui na cautela Ó, acabei de captar aqui um barulho São de Uta Raptores Exatamente nessa direção E tem mais um barulho aqui pra trás Mas por enquanto a gente não fica se preocupando com isso Vamos ver Ah, munição galera Tudo bem Pelo menos aqui ó, a gente vai poder se curar Pronto Agora a gente se afasta devagarzinho pra trás E já estamos nos afastando Aí ó Dá uma aceleradinha de leve Tá bom, tá bom Vamos correr agora Vambora A toda velocidade Fazendo barulho mesmo Correndo Aê galera Conseguimos sair dos Uta Raptores Maravilha Eu acho que eu consegui me afastar bem Boa 06 Boa garoto É isso aí Acabei de encontrar aqui um ovo Eita, nossa E já peguei A mamãe desse dinossauro aqui Vai ficar muito braba Eu não sei do que que é Será que é de Uta? Pode ser, né? Ih rapaz Ih rapaz Esses raptores aí provavelmente vão perseguir a gente Igual fizeram no Jurassic Park 3 Caraca, isso aqui tá muito Jurassic Park 3 agora A gente localizou ovos antes de chegar no objetivo E aí a gente já deu de cara com alguns raptores Agora a gente tá chegando no... Como é que eu posso dizer? De repente é Engen que trabalha ali, né? E falando em raptores Lá tem um Não sei se vocês estão vendo daqui Mas um só Eu acho que a gente consegue lutar O problema é se eles Vierem correndo em grupo Tá, vamos indo aqui Bele Olhando pro lado Olha que lugar bonito, aliás É um pântano muito grande Achei bonito, viu? Olha só aqui, ó Tem dois Quetzals Agora sim Se trocasse por piteira Seria Jurassic Park 3 Ó, um foi pra lá O outro tá aqui, ó Talvez Eles nos ataquem Então eu vou ficar embaixo aqui Dessas árvores Que vão dar uma proteção pra gente Eles podem não enxergar Ó, cruzando ali E o outro tá pra lá Beleza Tô olhando aqui pra ver Se aquele Uta Não deu a volta Mas pelo que parece não Aí Opa, tem pegadas aqui, ó Vamos ver Uta Raptor Foi pra cá Eita, nossa Cruzou aqui Ih, rapaz Eu acho que eles viram nós Ó, cruzou pra cá Caraca, tô com medo Consegui aqui localizar Maravilha Vamos ver Mais munição E mais vida também Pelo menos vida A gente tem bastante Então por isso que eu falo, né Contra Uta Raptores Ou animais pequenos A gente consegue combater fácil Ainda mais com essas 12 vidas Deixa eu ver É, 12 vidas Muito bom Opa Localizei aqui Quetzel Não, não é do barulho Que eu tô Vendo ali, ó Ó Vendo o barulho É esquisito Mas já que o radar mostra, né A gente tá vendo o barulho É verdade Bom, conseguimos chegar aqui Nas instalações da Engen Bem aqui, ó Caraca Tá muito abandonado mesmo Beleza Agora a gente pega um monte de suprimento E torcer Para que tenha algum tipo de arma Para a gente poder se defender Ainda mais esses Quetzels aí Eles não vão deixar a gente Em paz Eles vão ficar atacando toda hora E talvez A gente Seja atacado também Pelos Utas Olha lá o vulcão Beleza Agora é só localizar essas caixas Acho que tem aqui, ó Aqui Vamos pegar Ah Maravilha Vamos usar Esta arma aqui A gente tira isso aqui Bota esse branquinho aqui, ó Pronto Tem mais uma aqui pro lado Acho que é aqui, ó Aí Caraca, essa aqui vai ter arma Ô louco, velho Maravilha Mais munição Temos aqui um binóculo E luvas E agora a gente está pronto para abate Dá para subir aqui, ó Vamos lá Será? Acho que não É, não dá, infelizmente Pá, seria uma torre maneira Para a gente ficar E os Quetzels foram embora Ah não, tem um lá, ó Ó, toma Acertei Acho que pegou Vamos ver Não, não pegou Agora pegou O legal é que eu estou atirando, né Com uma 12 De 50 quilômetros Depois dizem que eu sou burro Aí, caraca Respeita que estamos agora fortificados E eu acho que eu escutei Uta aqui ainda Vamos ver Estão seguindo a gente Pelo que parece, não E já temos que ir agora para o extremo norte da ilha Já está lá sinalizado Vamos tentar sobreviver aqui na travessia Já estamos recarregados Com suprimento E agora é só abandonar esse lugar Pelo que parece A gente já está chegando aqui, ó Consigo até enxergar o oceano já Eu sei que é meio difícil porque está chovendo forte Mas É logo aqui na frente Estou olhando para o lado bastante Porque vocês sabem como é que é, né Do nada Do nada pode aparecer essas criaturas Podem estar escondidos Sei lá Mas olha só ali, ó Tem um Triceratops Claro que eu não vou atirar nele, né Mas é só para mostrar para vocês Bonitinho ali, ó Olha, ele tem 6 toneladas a 7 Caraca, é grandão Não é tão grande Eu acho que tem maiores até Ele parece um filhote, aliás Não parece tão grande, né Filhotinho perdido aí, coitado Já estou até enxergando ali o ponto de saída Olha só Lá na frente Tem um pedaço de muro E ali tem uma torre caída Eu estou bem aqui já no canto da ilha, eu acho É Caraca Chegamos muito longe Bem depois do vulcão até Vamos lá Passando aqui Escutei até, se não me engano Eram velociraptores para cá, ó Mas o meu radar Ó Mais uma trilha Triceratops Tem Triceratops para cá, ó Ah, então era bem onde escutei os velocis também Encontrei mais um ovo aqui, ó Pronto Caraca Capturando tudo que é ovo Coitados Eu não sei como é que não chegaram aqui em mim ainda Será que eles estão esperando eu chegar aqui para me caçar? É possível, né É muito Jurassic Park 3 Não tem mais Tem uma caixa aqui dentro Ah, está aqui, ó Caraca Mais armas sinistras O louco, velho Tem um sniper aqui, eu acho É um rifle É um rifle Ah, muito bom Esse vai dar para atacar de longe Essa não Aquele ali pessoal Era o nosso ponto de saída Não podemos ir embora agora Ó, mais um rifle aqui Eita Estamos presos aqui Eu não acredito Eu achei que ia dar para ir embora, velho Mas destruíram Será que o mozassauro destruiu? Ah, não E agora? Como é que eu vou sair dessa ilha? Vamos ter que viver agora junto com os dinossauros Eu acho que eu vou mudar de arma Eu vou colocar aquele rifle Porque será muito mais útil para nós Para atacar de longe, né No caso Então vamos colocar aqui, ó Pronto Já temos até uma Opa Será que é? Ah, o Triceratops Está de boa Aliás Lá está ele Vamos ver o zoom Se liga no zoom do pai Olha O louco, velho Sniper E eu sei que eu estou preso aqui com eles agora E não parece que eu estou triste Mas é a vida, né A gente tem que cará-la em seguir em frente Maravilhoso Pelo amor de Deus Parem Eu acho que aqui é a terra dos Triceratops Acabei de encontrar mais dois Tem um aqui perto de nós E o outro está mais para cima Ali, ó Está andando tranquilamente E o outro está lá, ó Se alimentando da plantinha Realmente Se a gente deixar eles quietos Passar meio que de longe aqui Fica tranquila a coisa Não posso me aproximar Ih, ele está vindo muito para cima Eu estou com medo Por favor Ai Nossa, velho Ai Ah, vou ter que atirar nele Toma 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 Espera aí Desculpa aí, Triceratops Nossa Desviei, beleza Recarregando Ó, cinco Toma Vou derrubar ele Não Se afastou já Beleza Aí, vamos deixar ele E se curar Ele que veio para cima de mim Eu estava tentando me afastar O cara estava vindo Olha lá ele, ó Se foi Tomara que ele não caia de sangramento Mas eu acho que não Olha só Outro Triceratops aqui Vamos ver Esse aqui tem nove Caraca Eu falei que tinha Triceratops Mais que sete Aquele lá parecia um filhotinho mesmo Encontrei os meus amigos Zutarraptores Nessa direção Olha só Está ali, ó Toma Eliminei um Caraca Com um tiro, velho Fiquei até com medo De mim mesmo Aí Beleza Aí Fotinho tirada Aceitar mesmo E é isso aí Conseguimos eliminar Com um tiro Eu acho que isso aqui A gente consegue derrubar Até um tiranossauro facilmente Acabou de sinalizar ali Vocês viram? Mas eu acho que era de Tem mais um ali, ó Outro ali Caraca Vou ter que derrubar Vamos lá Está vindo Toma Acertei Outro ali Toma Acertei Fugiu Caraca O maluco tomou na cara E fugiu Tá bom, né? Mano, tem um guerreiro Conseguimos derrubá-lo Ó, tem outro lá embaixo Porque lá a gente deixa É Eu vou deixar ele Vamos só recarregar aqui E eu acho que eu vou trocar Até de arma E vou pegar uma shot Porque não vale a pena A gente ficar gastando Nesses Zutarraptores Qualquer coisa Pode aparecer um tiranossauro E a gente precisar, né? Eliminar esse tiranossauro Com uma arma mais potente Aí a gente não vai ter munição Vocês sabem o que acontece E olha só o que apareceu ali, ó O Triceratops correndo E o Uti é atrás De quem? Aquele Triceratops está correndo Eu acho que não de mim, né? Por favor Ou pode ser aquele Triceratops Que a gente atirou E ele está buscando vingança Tá, tá vindo pra cá aquele Uta Nossa Sai de mim, bicho O que é isso aqui? Uta também Agora está cheio de Uta Vamos lá Precisamos recarregar, será? Vamos correr aqui Pronto Está tranquilo Encontrei pegadas De Tiranossauro Rex Agora a coisa vai ficar interessante Já vamos trocar aqui Vamos lá Agora a gente recarrega Pelo que eu vi A trilha foi pra cá Caçando o Tiranossauro Rex Será que agora vai? Será que conseguiríamos derrotá-lo? Beleza O Tiranossauro está pra essa direção Tem até Triceratops aqui Não Vamos cancelar Está pra cá Beleza Nossa, velho É agora, galera Vamos enfrentar um Tiranossauro Rex Tem um Quetzel ali Por favor, Quetzel Não me ataque E acabei de encontrar aqui O Triceratops Olha só o Tiranossauro lá Está pertinho Vou tentar acertar já Vamos ver Ali, olha Toma, acertei Mais uma Toma Toma Ih, errei essa, velho Não sei como Toma Vamos recarregar Aí Cadê? Está ali ainda Acertei Ele está vindo pra cá Nossa, não cai, velho Toma Agora ele vai vir Aí, atirei Acabou a munição Troca rapidão Shotgun Essa aqui Aí Caraca, o Quetzel me atacou, velho Vamos lá Ali ele Toma Toma Aí Mais alguns tiros Acho que a gente vai conseguir derrubá-lo Só estou atirando na cabeça Acabou a munição de novo Ah, o Quetzel me acertou Ok Vamos recuperar Aí, beleza Está recuperando Vamos trocar de arma Vamos colocar outra munição Aí Lá está ele Não caiu ainda Nossa Vou tentar girar pra cá Enquanto isso O Quetzel Passou de novo Ali, ó Toma Mais um Aí, acertei na cabeça Os dois E agora estou sem munição Acabou tudo Não tem nem flecha mais E agora eu vou ter que ir na melee, né Ah, vou pegar ele Ah, vem aqui Tiradossauro Agora é eu que estou atrás Opa, opa, opa Calma Vamos atrás dele Vou pegá-lo O Quetzel aqui, velho Ai Não, não, não Desviei Aí, ó Toma Toma Não, galera Cara, vocês viram? A gente deu Eu acho que, sei lá Dez tiros na cabeça Depois uns Seis tiros de shot Na cabeça Depois melee E o Tiradossauro Não caiu, velho Não caiu Nossa Mas pelo menos A gente foi muito bem, né Conseguimos Eliminar vários ultas Sobrevivemos A uma jornada épica E eu espero Que vocês tenham gostado Então Não se esqueça aí De deixar o seu likezão E claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Muito obrigado a todos Valeu Até mais E tchau Fui Foi muito irado Sério Foi irado essa jornada E tchau